E aí, gente, tudo bem? Estamos de volta aqui para fazer a questão 151 da nossa prova rosa do Enem. Vamos lá? Vamos fazer essa daqui, ó. A prefeitura de um pequeno município do interior decide colocar postes para iluminação ao longo de uma estrada retilínea, que inicia uma praça central e termina numa fazenda na zona rural. Blá, 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 né? A gente já sabe o texto, né? Aí tem a parte dos comandos, comando, então a gente vai lendo. Só que para a Enem, vamos ser sérios, esse texto está pequeno. Então a gente lê. Vamos lá? Como a praça já possui iluminação, o primeiro poste, ó, será colocado a 80 metros da praça. Então, primeiro poste a 80 metros. O segundo a 100 metros. O terceiro a 120, ó. Ó o cheirinho, cheirinho de quê? De PA. Está sentindo aí o cheirinho de PA, aumentando de 20, 20? E assim sucessivamente, mantendo sempre uma distância de 20 metros entre os potes. Até que o último poste seja colocado a uma distância de 1.380 metros da praça. Então ele deu o último termo, né? É uma PA, está lindo, deu o primeiro, deu a razão, deu o último, tá legal? Se a prefeitura pode pagar no máximo 8 mil reais por poste colocado, o maior valor que poderá gastar com a colocação destes postes é a... Aí você, caramba, Renato. Vamos lá. Primeira coisa. Ele deu o primeiro termo, aqui, ó, 80. Vamos lá. 80. O segundo é 100, 120, até o último termo, que ficou 1.380, que é o enésimo pós, né? A1, né? Aqui A1, aqui A2, aqui A3, até o último, né? Que é o AN, né? Que é a 1.380. Então repara uma coisa. Você tem o primeiro termo dessa PA, vou botar aqui o A1, que é 80. Você tem a razão, que é 20. Você tem o último termo, chamado de AN. Só que quem vai dar a quantidade de postes é o N, correto? Nós precisamos, na real, encontrar o N, que é a quantidade de postes. Após ter encontrado a quantidade de postes, nós vamos multiplicar por 8 mil e chegar na resposta. Tranquilo? E aí, galera, você pode usar a fórmula e tudo mais. No método do MPP, como é que a gente faz pra achar o número de termos numa PA? O número de termos sempre vai ser o último menos o primeiro, dividido pela razão mais 1. Já cai direto. Você pode botar na fórmula, cara, faz isso aqui e vai ser feliz, filho. Prova é tempo, dá mais no Enem. Então vamos lá. Como é que vai ser o número de termos? O último, quem é o último? 1.380 menos o primeiro, que é 80, dividido pela razão, que é 20, mais 1. Vou dar a resposta. Então o meu N, galera, vai ser 1.300 divididos por 20, mais 1. Corto o zero. 130 por 2 é 65, mais 1 é 66. Então nós temos 66 postes nessa bagaça. Como eu tenho 66 postes aí, galera, pra chegar no total, eu vou pegar 66 e multiplicar por 8 mil. Olha que coisa linda. Aí é só fazer 66 vezes 8 e colocar essa quantidade enorme de zeros que tem aí. Se é 8 vezes 6, 48. Né? 48. Correto? Já dá até pra matar a questão. Olha a maldade. C de cheguei no Enem, que é a única que tem um 8 ali na parada. Já vai olhando, mas vamos continuar. 8 vezes 6, 48, com 4, 52. E mais esses três zeros. Morreu. 528 mil, letra C. Cheguei no Enem. Choro e bola? Maravilha. Anota esse bizu aí pra você não errar nunca mais. Aí você dá o print aí, que você tem esse poder, dá o pause, dá o print e segue com a gente. Choro e bola? Então, galera, essa foi a questão 151. Eu tô ficando por aqui e daqui a pouco a gente tá na questão 152. Valeu, gente. Um beijo. Eu tô ficando por aqui.